Música Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a sessão ordinária analisando a proposta apresentada pela ex-deputada Cidinha Campos, que determina que supermercados e hipermercados passem a receber e a fazer a correta destinação dos resíduos da utilização de óleo de cozinha. A norma também prevê que as redes de supermercados promovam campanhas de esclarecimento aos consumidores sobre a forma e os meios corretos para o reaproveitamento do produto, assim como os riscos e danos ambientais causados pelo descarte inapropriado deste tipo de material. O projeto aprovado vai para a sanção ou veto do governador. Uma campanha permanente contra o assédio e a violência sexual dentro dos transportes por aplicativo pode ser criada. A proposta assinada pela deputada Marta Rocha tem o grande objetivo de educar usuários e motoristas sobre o tema, divulgando de forma ampla, nas plataformas e nos veículos, os direitos das mulheres e informando os telefones de órgãos públicos responsáveis pelo acolhimento e atendimento às vítimas, além de incentivar as denúncias de condutas tipificadas. O texto recebeu quatro emendas e retorna para as comissões. Nós fizemos um bloco de projetos que tem como finalidade não só garantir a segurança dessas mulheres, garantir que essas mulheres tenham conhecimento que os condutores possam ter, numa vida passada, ter realizado algum tipo de crime de violência contra a mulher e o de hoje uma grande campanha. Por quê? Não só porque hoje no transporte aplicativo nós também verificando mulheres conduzindo esses veículos, e é da responsabilidade da empresa garantir a integridade e trabalhar com os seus colaboradores um perfil que não aceite nem pratique a violência contra a mulher. Então é esse o objeto do nosso projeto, que a empresa responsável pelo aplicativo faça não só uma campanha entre os seus colaboradores, de modo a impedir a prática desses delitos. Escolas da rede pública e privada do Estado podem ser obrigadas a contratarem um profissional de nutrição para ser o responsável pela elaboração do cardápio, armazenamento e preparo dos produtos oferecidos aos alunos dentro das cantinas e refeitórios das unidades. A matéria assinada pelo deputado Bernardo Rossi e pelo ex-deputado Luiz Martins recebeu três emendas e retorna às comissões. O governo pode ser autorizado a criar uma delegacia especializada de atendimento a crimes sexuais no Estado. A proposta da deputada Tia Ju tem o objetivo de concentrar no mesmo espaço casos de violência sexual, como o estupro, que, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, alcançou o número de 5.105 vítimas, representando um caso a cada 100 minutos. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Muitos casos são subnotificados porque as mulheres não se sentem à vontade de entrar e adentrar numa delegacia normal, onde tem ali diversas pessoas registrando crimes de roubo, de furto, de homicídio e tantos outros crimes. E ela fica muito exposta a chegar e dizer, acabei de ser estuprada. Eu sofri por um motorista de aplicativo um abuso. As mulheres ficam com vergonha de assumir que elas sofreram um crime. Então é preciso, já passou da hora do governo do Estado, do nosso Estado, criar um ambiente mais seguro, mais propício, mais acolhedor para os casos de crime que envolvem violência, abuso e exploração sexual. Lei que prevê a distribuição de merenda escolar com alimentação própria para alunos com diabetes e intolerância à lactose matriculados na rede pública de ensino pode ser alterada. O deputado Márcio Canella quer estender este benefício para toda a rede de ensino pública e privada do Estado, incluindo creches, unidades de ensino de educação infantil, fundamental, ensino médio, técnico e profissionalizante. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões. Também foi votada a proposta apresentada pelo ex-deputado estadual Maxi Lemos, que reconhece a pessoa com deficiência como consumidor, para que seja assegurado a ela o direito de acesso adequado aos serviços de transporte público. Segundo justificativa do parlamentar, diversos prestadores do serviço têm negligenciado o direito à acessibilidade de pessoas com deficiência ao não instalarem elevadores e rampas de acesso nas estações e composições. Tendo como base o direito do consumidor, a medida prevê multa mínima de R$ 3 mil para concessionar à empresa que não se adequarem às normas de acessibilidade. O projeto recebeu duas emendas e retorna para análise e inscrições. Maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares do gênero podem ser obrigados a disponibilizarem, caso solicitados pelos pacientes ou representantes legais, a gravação com imagem e som de todo o procedimento cirúrgico realizado. A medida que tem como grande objetivo preservar a integridade da mulher dentro do centro cirúrgico é assinada pelos deputados que integraram a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na última legislatura. O texto recebeu oito emendas e retorna às comissões. A gente já viu alguns casos importantes no estado do Rio de Janeiro de mulheres que foram estupradas, que foram assediadas durante procedimentos médicos e a gente teve um caso emblemático que foi o estupro de uma parturiente no hospital de São João de Meriti. Isso demonstrou a fragilidade dessas mulheres diante desses procedimentos e é claro, se a gente não tivesse ali a coragem das enfermeiras para denunciar e filmar até hoje não saberíamos e essa mulher ficaria na dúvida o que de fato aconteceu com ela. Então, é uma iniciativa importante, claro, respaldando e respeitando a autonomia do profissional que realiza a cirurgia, mas eu acredito que ter câmeras ali resguarda tanto a segurança dessa mulher no procedimento cirúrgico, mas também do próprio profissional. Então, é segurança para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho